Agora, você faz críticas bastante severas no seu programa, mas será que você conseguiria justificar pratos muito escrutas? É o Master Blef! Ai, fudeu! Vamos ver. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. De alho negro por cima de um pó de carvão ativado e são umas pequenas lâminas de ouro que fazem os pontinhos, que parecem amendoim, é ouro. Comestível, papo. Ouro comestível. Esse concorre não deu. Próximo. Próximo. Choclitos. 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 Também é uma tradição latino-americana. Essa já é típica do sul do México. São os milhos carbonizados que a gente faz na braça de uma árvore muito, muito específica, que só nasce nessa região. Depois queima, faz um poço na areia, na praia, enfia a braça, coloca os choclitos, tampa, deixa um mês, primeiro queima, depois fermenta, aí você serve a parte com, você precisa servir com a forma, porque você não lembra nem fudendo que isso era um milho, né? Então você precisa lembrar o cliente que isso era, alguma vez foi um milho, aí você abre tudo e dentro, o milho não tá mais, mas dentro tem uma lesma que morava, ela morava no milho, que essa é uma iguaria, você come, aí se você acha que é a maconha que te faz voar, você não come isso aí. Você fuma, amor, depois disso aí, isso aí eu quero depois, pra poder viver, continuar minha vida normal. E esse? Ah, esse? Esse não sei, mas eu quero experimentar. Agora a gente tem novas sugestões de empresas que você pode abrir ou programas que você pode fazer, são eles. Ah, eu adoraria, adoraria. Masterchef, uma comida que permanece gostosa. Próxima. Masterchef, toda comida tem um brigadeiro de brinde, isso aí você vai entender só daqui a duas semanas. Eu entendi, entendi. Masterbeck, um baseado pra abrir o apetite. Esse é meu. Sim, esse é nosso. E Masterbecker, o programa que traz de volta até o Becker na televisão, e a televisão mesmo sai e prefere não existir assim que ele volta. Eu não sei quem é o teu Becker, tudo bem? Não saber bem. Se ele estivesse aqui, a gente tava sem cabeça, isso aqui tava no nosso cu e ele tava falando injustiça, injustiça. É ele, uma pessoa evangélica, um cara super do bem. Ah, tá. Agora você tá há 20 anos no Brasil. Eu tô há 20, cheguei em 2001, estamos em 2021 e eu sou brasileira já, saiu ontem. Sério? Eu sou naturalizada brasileira. Por lei. Isso é bom... É bom, é bom, é bom. Não sei. É bom. Não sei, não sei. Tá, 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 é você mesmo. Você na verdade é um argentino, ficou 30 anos debaixo da terra, saiu com uma iguaria e você enganou tudo isso. Então, mas eu vou te fazer perguntas, então, já que não existe rivalidade, você pode facilmente escolher o que você prefere. Tá bom. Alfajor ou brigadeiro? Alfajor. Caraca, a pessoa que inventou brigadeiro, eu acho que não dá nem tempo. Ricardo Darin ou Humberto Martins? Não sei quem é o Humberto Martins. Monta uma foto. É, querida. É o homem sem camisa que anda por aí. Então... Mostrando os pés de peludo. Mas eu não gosto de Ricardo Darin. Não gosta do Darin? Não, como ator é incrível, assim como homem, nunca... Não, nunca transou com ele, nem eu. Não, mas também não transaria, não acho ele atrativo. Não transaria com o Darin? Não, acho que não. Ele é um gostoso. Ele é, mas não sei. Você é muito autistema, né? Gostei. Gostei. Eu dava meu cu três vezes pra ele, pedia desculpas, agradeceria. Não, eu não transaria com ele. Tango argentino ou o tango da superdança dos famosos? Ué, eles não fazem vida digno? Você aí precisa do que era. Tango da superdança dos famosos. A ironia escorre, por que eu dá pra rola? Buenos Aires ou São Paulo? São Paulo. É mesmo? É, eu gostei. É mesmo? Depende pra quê? Não, pra andar de carro a gente sabe que não. Eu gosto do Rio, você anda em Buenos Aires e você vê o Rio de um lado e você tem muitos parques. Dá pra ver o Rio de Buenos Aires? Para! Não, o Rio de Janeiro. Ah, tá, querida! Eu falei, ué, eu fui lá e não vi nada. Ué, eu falei, ué, não me explicaram. Papa Francisco ou Padre Fábio de Mello? Padre Fábio de Mello. Mas você tá falando de corpo não, eu tô falando de religião. Não é abdômen não, a religião. Eu também. Não guarda o Papa Francisco não, ele é tão bom. Ele, ele, agora ele é muito bom. Durante a ditadura ele foi meio suspeito de algumas coisas. Cara, ele faz crossfit comigo mesmo, cê caralho. Por que você se apaixonou pelo Otaviano? Qual foi a primeira coisa que você olhou e falou, caralho? Caralho. Cara, o Otaviano tem muita luz, eu diria. Aquela luz poçante, potente. Paola há de me entender. Paola? Paola, Oliveira, essa coisa de luz. Ela já pegou Otaviano? Não, do homem ter essa luz. Ah, por causa de... De ser uma luz potente, poçante, uma luz, uma luz que não se apaga nunca. Sério? É. Mas sem uso de nenhum artifício? Não, uma Flavaliação não é um artifício, mas não é nada de... É, eu acho que é uma ouvida, energia eólica, energia solar, tudo, tudo, tudo. Você me desculpa ter imaginado um minutinho? Sim, sim. Pois não? Pois. Posso imaginar um pouco mais? Pode, pode. Posso tocar no ar? Posso fazer grandes movimentos? Posso brincar, me divertir? É melhor não, é melhor não. Agora, Flávia, eu andei pesquisando e você nasceu em 74. É pra afirmar? Sim, sim, sim. Toda vez que eu parar você fala assim, tá, tá. Sim. É, é que você falou um pouco antes da pergunta, mas vamos... Você nasceu em 74. Sim. Ok, temos esse dado. E você nasceu em Arraio do Cabo que só nasceu em 85. Sim. Quer dizer, o segredo da juventude é você nascer numa cidade que não existe ainda? Sim. Entendeu? Porque se eu nasco em um lugar e você só cria... Cara, olha só, eu assisti esse programa, hein, de Suzana, que vocês falaram da minha escultura lá. Era meu medo, era meu medo. Eu assisti. Caraca, Suzana, a gente ia até mostrar. Você ficou bolada comigo? Maravilhosas. Você perdoa? O que eu ia falar pra Suzana? Suzana falou que queria pegar o Rafa e que eu era horrorosa. Ela falou isso. Falou. Ah, duvido. Não, ela falou mesmo. Mas vamos fazer o quê? Mãe. Quando ela era cindrovieira e desse carma renascer como mãe dela no modo da vida, eu falo sim, Suzana. Sou feia. Eu vi, eu vi, eu vi esse programa. Mas como é que foi se você nasceu num lugar que não existia ainda? Então, a minha mãe é de Arraial. Minha mãe é cidadã. Quem nasce em Arraio do Cabo é Arraia. Não! Cabo? Quase. Cabo de Arraia. Cabista! Tá! Cabista. Não, é cambia, é cabista. É cabista. É cabista? É estranho, né? Cara, não tô do nada. Não, cara, é cabista, eu juro. A minha família inteira é de Arraial. Minha mãe nasceu lá. E, na verdade, foi uma homenagem que fizeram pra mim. Deu virar o nome de uma orla e ter uma... Você virou o nome de uma orla? Uma orla. Muito chique, muito chique, muito chique. A galera caminha na Flávia Alessandra? Literalmente. Caralho! Espaçam assim. E também quando fotografam, né? Também tocam muito em mim. Asfalto na Flávia Alessandra, sedimento, mexe nos buracos de Flávia Alessandra. Total! Relevos e buracos. Patinete da Flávia Alessandra. Entendeu? Eu recebo cada foto na minha escultura maravilhosa. Você não tá entendendo? É que você tem uma escultura. Então, quem fez a minha escultura foi uma artista maravilhosa, que é a Cristina Mota, que foi a mesma que fez a da Brigitte. E não é um molde. Brigitte Bardot? Foi, desculpa. Ah, que tem em Búzios. Ah, Brigitte Bardot tá com muita coisa em Búzios? Cara, você pisa na Brigitte também, sabia? Caralho! Você não sabia? Eu tenho uma escultura também, mas não se compara. Eu queria até dar uma olhada aqui. Maravilhosa! Eu costumava ter no jardim, você. De trepadeiras? Também. Vamos ver. A gente tem até sete e meia. Agora, você é filha de professor, não, de pai militar com professora. Isso é a fórmula da disciplina ou da rebeldia? Primeiro, percebeu a maturidade nessa pergunta, né? Percebeu que eu amadureci? Percebi, percebi. E eu acho que foi uma mistura, porque eu fui convidada a me retirar do colégio onde eu estudava, né? Eu fui expulsa do colégio. Mas por quê? O que você fez? Então, eu fui pega pulando o muro. Na segunda vez, o coronel falou, olha, não dá mais. Quando você saiu, o coronel ficou sentido? Sacaragem, galera. Você gostou? Eu fui lá e depois eu voltei. Lolo, você é uma pessoa muito talentosa e eu queria ver como seria você nas Olimpíadas agora, improvisando, se divertindo, levantando sua sunga até a minha cabeça, girando e batendo em mim. Depois eu chamo alguém, um delegado e entro com um B.O. porque a Lumena autorizou no quadro do Lolo Olimpíadas. Vocês têm que ficar rimando uma com a outra. Tá. Vocês estão num bar, meio que conhecendo pessoas aí, curtindo. Olá, posso te ajudar? Ah, pode. Vamos conversar? Como é seu nome, neném? Simone de Belém. Eu vim de Belém, depois eu tô aqui. E como é o seu? O meu é Jaci. Eu sou índia. Eu nasci também em Belém. E com você? É tudo alegria? Sim. Tô preocupada com a senhora, tia. Eu não sei, a senhora quer beber uma cerveja? Ah, chamando de tia? Veja. Eu acho que você tem idade pra ser minha mãe. Então vamos abrir um champanhe pra comemorar. Desculpa. Se você é minha mãe, eu nasci de parto normal? Você é uma pessoa muito especial. Sim. Eu não ia te dizer. Você quer mesmo saber? Se quiser dizer, voz me ser. Desculpa. É que eu sou de 1930. Ah, que seja então uma boa vinta. Você não é vinta. Você é o amor. É? É. Vai tomar no cu, senhor. É seu jogo de rima. Maravilhosa, Lolo, que do nada pôs uma canela pra jogo. É, botei. Uma pernoquinha. É, porque geralmente as pessoas ficam falando assim, ah, comediante, a pessoa acha que a pessoa é comediante, a pessoa tem que ser caída. A maioria é. Sacanagem. Posso até ser, entendeu? Mas na hora do vá, vá, vum, eu faço uma graça boa, tá? Briga com o palhaço, faz o palhaço armar aquele picadeiro. Descabela aquele palhaço todo. Você não acha um pouco ruim essa coisa de que homens são engraçados e mulheres são malucas, sabe? Ah, isso dá muita irritação. É verdade. A mulher, você sabe que um dia, sem brincadeira, eu tava, isso é uma verdade, foi uma consulta médica, eu conversando com o médico e tal, daqui a pouco ele começou a olhar através, aí eu saquei, pô, tô chata, né? Pensei, ele virou e falou assim, pode ser uma coisa que você é bonita. Mas não era, ele não tava me encantando, não, ele constatou. Aí eu, ah. Ah, obrigada. Tipo a T, né? Eu falei, você não. É. Você é bonita, eu falei, obrigada. Isso é que a sua graça vem tanto à frente que eu nunca reparei que você era uma mulher bonita. E tem uma coisa também que eu acho injusta na comédia, que assim, parece que já são poucos lugares pra mulheres comediantes, porque não há muito interesse, a gente tem que ficar se provando o tempo inteiro, e sempre estão esperando a nova. Então é como se as pessoas quisessem, Cris, você já conseguiu, descarta, vem a outra. A nova, Heloísa, a nova, não sei o que, a nova. Sei. Isso eu acho muito injusto, porque pros homens tem lugar sempre. É, o mundo é machista. Não, e o mundo é machista, e eu acho que essa coisa das mulheres, assim, da gente ficar se provando também como a comédia fosse um primo pobre. A comédia, ela faz você falar sobre qualquer assunto, coisa que o drama, às vezes, pode pesar na mão, pode ficar chato, entendeu? Quando você tem comédia, você vê, você fala aqui absurdos e passa tudo. Olha, é absurdos? Eu não tinha tido esse feedback ainda. Mas você fala de uma forma gostosa. A pessoa até quer que você fale, quer ouvir. Algumas pessoas ficam putas. Ficam. Eu tô um pouco defundendo pra ela. Agora, eu fico puta quando me chamam de figura. Ela tá uma figura. Por que não tratar uma apresentadora? Uma diplomata? Porque eu não sou diplomata? Isso não é motivo, querida. Isso não é motivo. Tem certas coisas que a gente não dá. Por exemplo, eu, se eu fosse uma instrumentadora, eu ia me fuder. Eu ia fuder. A pessoa ia morrer, com certeza. Porque a pessoa ia me pedir, oi, enfermeira Heloísa, bisturi. Peraí, acho que eu não trouxe, mas de repente é uma tesoura, certo? Entendeu? Eu sou distraída. Eu sei de uma história que você tava numa escada rolante, pensando, caraca, eu deixo a babá em casa. Eu penso muito, porque tava aí, e eu acho que a outra pessoa de fora tá ouvindo. Então, tava eu, minha babá e a tontonzinha, que fez aniversário agora há 15 anos, ainda era bebê. Criança, né? Aí a escada rolante subindo, nós três, quem via de fora, mudas. Aí eu comecei a pensar, eu disse, pô, se a Irene quiser, ela fica aqui comigo na ginástica enquanto eu faço, fazer um transporte rápido, mas também se ela quiser, também ela desce, fica aqui brincando naqueles brinquedos, Antônia adora, mas também vai ser uma coisa tão rápida, ela pode ficar aqui comigo, dois minutos, acaba o transporte e a gente vai embora. Quando eu pensei isso, a gente chegou juntas. Aí eu olhei pra Irene e falei assim, você que sabe. Sem ter falado nada. Vamos fazer agora uma conversa, então, eu também falo várias línguas, menos o português, olha que coisa louca. Então, eu vou te fazer uma pergunta numa língua, você responde numa outra, eu pergunto numa outra, você responde numa outra, eu não te pergunto nada, você não responde, porque o jogo não tá rolando. E por aí a gente vai. Nós vamos aqui vivendo. Tá bom. Até a gente terminar na terapia com um pouco de remédio. Então, por exemplo, what kind of animals do you have? Eu tenho dois cachorros e uma gata. E quais são os lombres? The dogs, both of them, one is called Goucho, the other one is called Rex, and the cat's name is Gloria. E eles são dotados de drogas, cara? E eles, 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 eles são adoptados. Viralata, se fala como em espanhol? Viralata, se fala como em espanhol? Viralotas. Viralotas. São viralotas, sim. São viralotas. Perguntou pra mim como é que fala o negócio em espanhol. É, não lembro como chama. And, uh, do you, do you, did you have the animals before that you son, no, that you have the animals, no, no, they were adopted, no, eles, elas, no, eles foram adoptados depois. A Francesca adotou Rex, quando ela tinha 4, 5 anos no Paraná. Quem é Francesca? A minha filha. Ah, aqui é Francesca, my daughter. Preciso falar uma coisa, quando eu vou pra Buenos Aires, as pessoas me perguntam se eu sou paraguaia, porque eu já perdi o acento portênio. Como você pode ver, eu tô misturando. Maravilhoso, né? E já não tenho um gomar nenhum acento, podem perceber que eu falo português. Mas você fala muito bem português. Mas eu amo que você fala, eu te liguei e você falou, tá, tá, quase desmaiei porque vi que você tava ligando e agora tô super feliz. Eu amo a de sotaquecinha, é super chique, né? Tem sempre um brocheto com um brocheto. Eu amo. É maravilhoso. Agora, você é uma argentina de família italiana. Sim. Era aquela família que se reunia em torno da mesa e brigava com uma minha que brigava e nem se reunia? Gritava, fazia barulho, sim. Era aquela, sim. E dessa coisa de se reunir em torno da mesa, você começou a ter o gosto pela culinária? Ou eu falei, uma grande meta que pode acontecer também? Não, foi assim. Eu comecei porque as minhas avós eram super cozinheiras e cozinhávamos. Matávamos os bichinhos, os coelhos, as galinhas. Colhíamos os legumes, fazíamos o molho de tomate, amassávamos o rinhoque, a ravioli. Assassinas. Coelho era meu coelho. Já me disse, como se chama? Estimação. Era meu coelho. Estimação. Como se fala estimação? Meu coelho, não sei. Não me fala. Então, em que língua? Em espanhol, estimacione. Em inglês, estimation. Em italiano, estimacione, cara. Era teu coelho e a sua avó veio a óbito na panela com alecrim, alho. Aí eu comi tudo e falei, nossa, estava incrível. E aí me contaram que era meu coelhinho. Ah, louca para visitar a sua família? É? Menina, louca para ir com um parente meu que do nada, olha, isso aqui é seu tio com batata e um pouco de maçã. Geralmente criança meio chata para comer. A minha filha até come de tudo e sempre toma uma dose de vinho porque faz bem. E criança que não está bêbada realmente enxolaçada. E é bom que comece cedo. Eu acho que eu comia de tudo. Não lembro muito bem. Acho que sim. Por quê? Qual é a pergunta? Se eu comia de tudo? Não, não. A pergunta foi feita. Ela fez sobre isso. A pergunta é o que tem ali. Eu só queria que você tenha ser alcoólatra. Ponto. Eu sou alcoólatra. A minha filha ainda não. Você bebe todo dia? Eu bebo todo dia. Ah, delícia. Eu fumo todo dia. Ah, eu não... Aí não pegou para mim. Pegou? Não. Mas está fumando a coisa certa? Provavelmente não. Eu tenho uma coisa tão barata. Eu fiquei sempre... Tem. Não. Eu tenho... Depois eu te conto. Não, que agora eu descobri que estão sendo umas balinhas. Bala de rachixe? Não, rachixe não. Ah, sim. Não, é lógico. Nenhum momento. É bala de... Qual o tipo de droga? Bala de macadão? Com cannabis. Ah, bala de cannabis. E vem com diferentes sabores. Você pode pegar um brownie, você pode pegar um... Como se chama? Um petit four pequenininho com alguma calda específica. Eu ainda não experimentei, mas eu soube de alguém que tem. Mas sabe todo o detalhe. Você pode pegar o cannabis. Eu não sei fazer, mas eu sei que alguém tem. Mas sabe que alguém que também chama Paola, também tem uma filha, também tem uma Francesca, às vezes usa. Você já fez um casal de amigos terminar porque cometeu uma gafe? Falou, gente, eu adoro esse casal. Ele trai, ela não percebe. Gente, eles são maravilhosos. Sabe essa pessoa? Não, eu acho que isso eu nunca fiz, não. Mas, por exemplo, eu já convidei a Ingrid pra poder jantar comigo no dia do aniversário dela e aí, então, eu não fui. Só que eu mandei um casal de amigos irem e o casal de amigos começou a brigar. Ela não tinha a menor intimidade que um casal de amigos. Quer dizer, eu quase perdi a minha amiga, né? Você é do tipo de pessoa que quando é parada numa blitz com uma amiga, você fala pro policial eu não tenho nada. Eu fico nervosa, eu posso fazer dessa. Olha, eu não fumo, eu não bebo. Eu não sou esse tipo de pessoa, não. Porque a Ingrid, você sabe que uma vez eu tava bêbada, ela tava bêbada, eu não tinha bebido, ela tava dirigindo e ela falou, cara, assuma a direção. Eu assumi, eu não tinha bebido, mas eu não tinha carteira. Então, eu me fudi e ela ficou bêbada sem casa. Entendi. Você é do tipo que chama um amigo na sua casa e fala assim, a gente vai pegar um negócio aqui rapidinho e dorme. E a pessoa fica esperando, olô. Querida, senhora. Não, o que acontece é o seguinte, às vezes eu preciso dormir cinco minutos. Eu tenho uma coisa, eu falo assim, gente, eu não tô legal. Eu vou dormir cinco minutos, eu faço assim, ó. Passou cinco minutos, eu, e aí, como é que você tá? Eu já fiz isso com a Ingrid. Sabe quem fazia muito isso? Chico Xavier. É. E psicografava. E psicografava. Você é do tipo que chama um amigo pra cometer um crime, por exemplo, do nada? Não, não. Isso não, porque hoje em dia eu sou uma pessoa medicada, né? Então, eu não cometo mais crimes. Agora, Lolo, na peça Cócegas, vocês fizeram muito sucesso. Vocês mudaram a maneira de levar o público ao teatro, porque a comédia realmente aproxima o público, mas sempre foi muito difícil levar as pessoas ao teatro. Frases longas, você pode tomar uma água e depois você volta. Você acha que hoje em dia, com a explosão na internet, vocês conseguiriam fazer sucesso de novo com aquela peça? Sem ter a Juliette no elenco? É, realmente, sem a Juliette no elenco, aquilo ia complicar mais pra gente, né? Mas eu acho que o Cócegas, o que aconteceu, foi uma releitura do que era o besterol, né? Então, tanto é que quando a gente foi montar Cócegas, as pessoas se ajoelhavam e pediam gente, pelo amor de Deus, não montem essa peça. Porque isso daí é Pedro Cardoso, Felipe Pinheiro, Miguel Falabella, Guilherme Caramba, coisa que já passou, foi outra época. Pode tomar um café, né? Resposta longa, pode tomar um café. Não, eu peguei um boleto, tá? E aí, isso, sabe? Não, e como é que é ser dupla durante tanto tempo? Nós duas somos muito amigas da Ingrid. Muito. Talvez até eu, um pouco mais. Como é que é ser dupla durante tanto tempo? Não, é um casamento, né? Porque a gente, praticamente, é um casamento sem sexo, né? Não é o que eu sei. É, mas aí fica entre nós, né? Não, é porque a gente passava mais tempo juntas do que com a família. Então, tinha época que a gente teve programa, que a gente fazia programa, que a gente fazia peça, que a gente fazia programa no rádio, que a gente apresentava evento. Era uma espécie de louco. Nós somos duas sobreviventes. E já pensaram em se separar? Olha, a gente já tentou, mas tem coisas que a gente não consegue na vida. Então, a gente já relaxou. A gente falou, Ingrid, te odeio livremente. Ela é eu também. Vai tomar no curso, vai dar pra porra. E aí, a gente está junta pra sempre. E a Ingrid é maravilhosa. Ela é muito... Cara, a Ingrid só me liga quando ela tem coisa pra resolver. Então, ela fala, oi, Tatá, tudo bem? Filha, você vai depois lá? Amor, tira ali pra mim. Gente, a almofada da... Oi, Tatá, só um minutinho. Gente, a almofada... E ela faz isso com você? Muito. Agora, eu também faço isso. Eu já cheguei ao cúmulo de ligar uma vez pra Bruno Mazzei. Eu falei assim, alô, eu liguei pra ele. No que eu liguei, o telefone demorou a atender. Aí, aconteceu uma coisa que eu não ia mais poder falar. E ele atendeu. Ele falou, alô. Eu falei, Bruno, alô, não vou poder falar com você agora. Ele disse, mas você que ligou. Maravilhoso. Entendeu? Eu chego nesse nível. Como é que é o seu processo criativo pra você criar tantos personagens? Não sei, observando mesmo, vendo passar. Por exemplo, aqui tem vários personagens, vários personagens. O tempo inteiro a gente vai observando uma coisa ou outra. Vamos fazer vários personagens? Vamos. Esse é o quadro cheirinho de loló. Então é o seguinte, nós vamos fazer uma cena qualquer e podemos acessar essas perucas pra continuar essa cena. O lugar pra essa cena acontecer? Metrô Nova York à noite. Caralho. As saxofonistas. Eu sou daquela que eu não dou tudo ou nada. Querida, querida. Você não vai ceder o seu lugar pra uma idosa? Oi? Não vai ceder o seu lugar pra uma idosa? Não. Tipo assim, tia, eu vi que ela realmente não cedeu o lugar. Cara, ó, a gente tem que falar com ela, ó. Filha, ceda o lugar pra idosa, filha. Por favor, Deus vai te recompensar. Bah, né? Eu acho que ela tem que ceder o lugar, né? Porque, tipo assim, eu acho que é importante ceder o lugar pra tu verdes, pra idosa te verdes. Mas eu não vou ceder o lugar pra ninguém, porra. Eu já nunca tenho lugar quando eu tenho que ceder, merda. Olha, gente, eu tô com hernia de disco. Eu tô com escolamento de retina. Eu tô com três varizes. Eu tô com uma roda estouradíssima que me atrapalha no Natal. Eu quero que essa mulher cê no lugar pra mim. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Bah, então, olha só. Se tu não vai ceder estes o lugar pra essa senhora, eu vou ter que resolver isso de outra maneira. Aí, ó, eu não tô afim de cantoria no meu ouvido, não. Vai cantar na cabeça de outra, hein, porra. Olha, espera aí minutinho. Eu tenho diverticulite, eu tenho hemorróida, eu tenho arma de disco e eu tenho uma filha escrota. Tá, senhora, não tem que pegar o metrô, senhora. Eu tenho que pegar uma ambulância, porra. Ah, puta! Muito obrigada! Agora, você também se formou em direito e tirou a carteira da OAB. Inclusive, o italiano fala que você ficou muito tempo pagando ainda o seu registro. Eu não sei qual nome, não pesquisei. Sinceramente, não tenho tempo pra isso. Tô com uma filha pra criar e um jovem também pra criar, que é meu marido. A carteirinha da OAB. Você continuou pagando. Você já queria ser advogada, você fez só pra ter. Só pra seus pais... Não, eu fiz porque 17 anos, eu já tinha 10 anos de estrada e de tentativa pra ser a triste. 17 anos, eu já tinha 10 anos depois que tinha 7 anos, importante também ressaltar. Você tá entendendo? 17 menos 7, 10. Mais 2, 12. 12. Menos 15? Menos. Que difícil. Menos 2. Mas eu não encerrei comunicação. Aí eu acabei me apaixonando pelo direito, encerrei o direito. E fiz a OAB e tal. Quando eu ia abrir o escritório, que seria ligado à direita autoral, né? Pra eu estar próxima do nosso meio de alguma forma. Foi quando eu recebi o convite pro meu primeiro contrato longo com a Globo, com a matriz. Eu falei, caramba, que ironia. Na hora que eu tava indo, e é o que eu mais amo. Então, eu viver da minha profissão, é o meu sonho, é o meu plano perfeito. E você consegue ainda se defender numa causa? Não. Mas poderia dizer que sim, pra deixar o meu quadro e continuar minha vida? Sim. Esse é o quadro debatendo-se. É, cada pessoa vai ter 15 segundos pra começar a sua defesa. Otaviano Costa. Que isso? E seus mil contatos. Contatinhos? Pois é. 15 segundos. Contata Werneck, valendo. Eu acho justo o Otaviano Costa ter contato, que não seja na sua frente, apenas pelo trocadilho. Ok, pausa, pausa. Ok, 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 ok. Ordem no tribunal, ordem no tribunal. 15 segundos. Flávia e Alessandra. Quero ver quando eu fizer a participação com o Rafa Víti e trocar contatinho. O que você vai achar disso aí agora? Pra você se posicionar. Porque eu conheço tua fama. Ótimo, ótimo. Obrigado. Tô gostando, tô gostando. 5 segundos, Tata Werneck. Parou, 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 parou. Parou, ok, obrigado. 5 segundos. 5 segundos, Flávia e Alessandra. Não tem argumento porque tem culpa, né, piranha? Ok, ok. Não teria vindo assim se eu soubesse. Usou um argumento forte, piranha. Vamos ao próximo assunto. Peraí, eu não posso revidar? Amazônia, minha viagem. O que tem a ver Amazônia? Você me chamou de piranha? Piranha. Ok, direito de resposta. Puta! Obrigado, obrigada. Ok, próximo assunto. Vale assinar o Globoplay. Começa com Tata Werneck. 15 segundos. Eu sou contra assinar o Globoplay porque por dinheiro nenhum eu pagaria 14,90 pra eu ver eu mesma com aquelas merda, aquela série que eu faço. Obrigado. 15 segundos. Eu acho que pra população que quer se entreter não tem nada melhor do que Globoplay ver você, Tata, no Lady Night. 5 segundos. Ué, eu não sou a piranha? Eu não sou a piranha, agora eu valho 14,90? 5 segundos. Piranha que é piranha, quer ser vista e se vende por 14,90. Piranha também ama. Piranha também ama. Obrigado. Um segundo. Piranha ama. Obrigado. Merda. Um segundo. Ai, que linda. Ex-BBB ganhando mais do que Fernanda Montenegro. 15 segundos. Flávia e Alessandra. Puta que o pariu, isso é uma pessoa. Vamos fazer as pazes? Vamos fazer as pazes, senhora? Olha, piranha, eu acho que a gente deve fazer as pazes, se unir. Ok? Obrigado. 15 segundos. É... O vagabondã. Você, galera. Eu acho que a Fernanda Montenegro deveria se reinventar. Ah, é Oscar. A central do Brasil. Mas faz uma dancinha, senhora. Faz um tic-tac. Obrigado. Sabe dançar como deu pra ser... 5 segundos. Meu Deus, como é que você fala o nome da Fernanda Montenegro assim? Vão pra um público aberto feito esse? Obrigado. Fica o questionamento. 5 segundos. Cara, eu tava me controlando. Você merece um gancho! Ok, ok. Cara, é foda que ela é muito gata. É, é muito... Mas eu ser muito feia também entra pra ela. É difícil de lidar. A gente vai resolver isso na dança! Que dança é essa, meu pai? Obrigado, esse foi o Devatendo Cé! Mas você, ao mesmo tempo, falou que nunca usou nada, mas namora um... Foi casada com um cara que era traficante, aí fala uns negócios muito doido ali pra justificar o milho queimado. Então, acho que você entrou em contradição. Por quê? Porque eu tenho que fazer um link, querida. Como é que eu vou fazer um link? Ah, sim, sim! Porque você não tiver entrado. Eu fiz. Você tá me entendendo? Eu entrei. Esse é o quadro Contradiga-se. Paola, eu vou te fazer perguntas e quando tocar essa campainha você vai ter que mudar de opinião. Tá bom. Qual a importância do Masterchef na cultura culinária brasileira? É, muita. Eu acho que mostrou pras pessoas que cozinhar em casa era muito importante. Honestamente, nenhuma. Evitar comida industrializada é essencial para uma boa vida? Putz, como que eu vou contradizer isso aí? Ué, não sei, querida. Não sei. Olha com essa esmeralda. Vamos ver se ela tem poder mesmo. É, muito importante. Evitar. Bom. Se você não tem tempo pra nada e tem outras prioridades, às vezes você pode pegar alguma coisa da prateleira que solucione teu dia a dia. Agora, você precisa saber que a quantidade de conservantes, courantes e agrotóxicos que tem provavelmente vai fazer muito, muito bem pra sua pele. Maravilhosa. 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 Maravilhosa.